Eu tenho um amor Eu tenho uma aliança Que é maior do que eu Eu tenho uma aliança Que foi feita com Deus Mesmo quando o meu mundo Parece acabar Quando os sonhos se frustram Vou confiar Na nossa aliança Eu tenho uma aliança Que é maior do que eu Eu tenho uma aliança Que foi feita com Deus Mesmo quando o meu mundo Parece acabar Quando os sonhos se frustram Vou confiar Na nossa aliança Aliança de amor É o abraço de Deus em mim Aliança de amor É o que Cristo sofreu por mim Quando fraco estou Tu és forte pra me levantar Se tudo acabar Se tudo acabar Nada que possa quebrar Obrigado Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Amém 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 Amém.